Eita boa, bonita! Eu sou Jorge Venchi, personal stylist, repórter. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma matéria e vou falar de um assunto que o brasileiro mais gosta. Churrasco! Não, Jorge! Oi, que foi, produção? Não é churrasco? É açougue! Ah, não é açougue? Tá bom, a matéria é sobre açougue. Mas eu também adoro ir no açougue, escolher a picanha, a maminha, a linguiça. Vamos pra matéria? Não, Jorge! Que foi, diretor? Não é açougue de carne? É vegano! Ah, é um açougue vegano, gente! Então vem comigo, porque agora a gente vai conhecer de pertinho um açougue vegano. Que lá no meu bairro é a mesma coisa que feira. Eu adoro ir cedo pra feira porque eu vejo a barraca armar. Ah, vem cá! Tá boa! Gente, eu tô aqui com essa moça que a produção já me passou que o nome dela é Marcela. Você que é a proprietária do açougue vegano? Isso, eu que sou a proprietária. Obrigada, querida. Prazer. Jorge, Venci, tá? Eu sou personal stylist, figurinista, artista e hoje repórter. Qual a diferença de um açougue vegano pra uma feira de rua? No caso, com verduras, no caso. É que eu adoro verdura. No caso, é lá onde a gente encontra a matéria-prima pra produção do nosso produto. Ah, vocês vão na feira, compram mais barato e aqui vendem três vezes mais. Aqui a gente produz. Não precisa, brincadeira, gente. Ah, essa aqui é o quê? Essa é a nossa linguiça. Tocou no ponto que eu adoro. Qual que você sugere pra eu comer primeiro? Assim que eu vou ficar impressionada. São três sabores diferentes. Eu tenho grão de bico, lentilha com gengibre, feijão azuki. Feijão azuki? É uma dança? Dança azuki? Né? Solta os cachorros, menino. É delicioso. Agora eu tô chegando onde eu mais gosto. Ah, é mais molinho. Ela é cremosa. Nossa. Olha, mais gostosa do que todos pra mim. Adorei. Obrigado, Mar. Imagina. Linda. Belíssima. Beijo. E olha, você me deu uma ótima ideia. Porque eu vou sair daqui agora, gente, e vou abrir o meu negócio. Você pode substituir aquele seu grupo de WhatsApp que manda mais de 200 mensagens por dia e só enche o saco por essa couve.